Meus amigos, agora estamos trabalhando este e-book de músicas que nos marcaram. Tenho certeza que muitas músicas que estão reunidas aqui marcaram a sua vida e da sua família. O link para adquirir vai estar aqui na descrição. Então, abro o coração e comece a louvar. Sinto o gosto do céu que se derrama a notar que um anjo já vem com a bênção nas mãos. Não tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela grita, ela chora, ela rica e entrega. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois é a tua hora. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Vem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Mácio e hoje nós aprenderemos a música Anjos de Deus, do Padre Marcelo Rossi. Essa cifra está na página 26 do nosso e-book de músicas que nos marcaram. Para você ter acesso a essa cifra, você tem três opções. A primeira delas é você adquirir este e-book isoladamente. Com este e-book, você terá acesso a todas essas nossas cifras que estão nele. Todas elas são simplificadas, estão corredas nos locais em cima das letras, e todas elas serão vistas em vídeo-aula aqui no canal. A segunda opção é você adquirir o nosso grande e-book 11.1. Este grande e-book é um compilado de todos os nossos e-books, desde os primeiros e-books até os e-books futuros que nós nem vimos aqui no canal ainda. São 11 e-books ao total, e cada um desses e-books tem um tema diferente, de modo que quando você o adquire, você estará alto para tocar em todos os momentos da igreja. São mais de 370 cifras para vocês. Este e-book está com 50% de desconto para os 100 primeiros que quiserem adquirir-o. Então, se você tem interesse em adquiri-lo, corre lá que a promoção ainda está válida. A terceira e última opção é você se tornando membro do nosso canal. Dessa maneira, você contribui conosco mensalmente e tem acesso a todos os nossos e-books, desde os primeiros até os próximos e-books, passando inclusive por este grande e-book também. Estes 3 links vão estar aqui na descrição e você pode escolher qual vai ser melhor para você. Agora, eu vou mostrá-los esta música parte por parte. Ela é bem tranquila e todos vocês conseguirão tocar. Vamos lá! Meus amigos, os acordes que nós usaríamos para tocarmos esta música serão os seguintes. Ré Maior Lá Maior E Sol Maior Meus amigos, o ritmo para tocarmos esta música é o mesmo ritmo que todos vocês já conhecem. Fica assim. E Sol Maior Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez, baixo, baixo, cima, baixo e cima. Mais uma vez, baixo, 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 baixo Isso aí! Então é isso galera, tchau e até a próxima!